Dona de um poder de sedução, Raquel vai fugir com o amador. Eu quero ir embora amanhã. Estou achando muito estranho você sair com tanta pressa. O que tem de estranho nisso? Você vai fazer falta nesta casa. O mesmo motivo da minha partida é o mesmo que poderia me fazer ficar. Você. Eu te amo do fundo do meu coração. Mas a revelação do verdadeiro sentimento mudará o destino. Canavial de Paixões, nesta terça, 3h15 da tarde, no SBT.